Hoje nós estamos recebendo a doutora Estela Zollner, ela é médica coordenadora da Vigilância Epidemiológica em Taubaté, mas tem o conhecimento de todo o vale, porque afinal de contas Taubaté é uma referência, né? Agora já soube até que internacional, para nosso orgulho, na nossa região, sendo observada no mundo, para efeito até da mudança, as alterações, que o vírus também muda, né doutora? Anualmente, né? Esse vírus é danadinho, né? Com certeza, com relação a gripe, né? A gente via desde 2009, 2010, quando houve aquela pandemia do H1N1, a circulação intensa do H1N1, agora ele está baixando um pouquinho. H1N1 é o que chamam de gripe suína. Isso, mas na verdade é uma denominação meio inadequada, pobre do porco, mas enfim, é a que foi chamada de gripe suína, H1N1. Ela deu aquela pandemia horrorosa em 2009, 2010, pois ela vinha cursando esse vírus presente nas comunidades. De repente, a gente começa a ver um padrão diferente. Este ano, em Taubaté, circulou mais H3N2 e o vírus influenza B. Os vírus de gripe são agrupados em famílias, né? A, B e C. A família C não tem importância para o ser humano. A família A é a família que tem esses H1, um número, N, outro número, que são as propriedades do vírus, os produtos do vírus numerados em ordem progressiva. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Então, H1N1 é hemagglutinina número 1, neuraminidase número 1 e assim por diante. Então, temos o H1N1, temos o H3N2, que agora está circulando. E na família B, a gente chama, no geral, de influenza B. Ele também está circulando na nossa cidade e região nesse momento. E, no caso, a doutora, como é craque e tem uma boa vontade extraordinária, falou de vários assuntos também fora do tema e que são importantes para você anotar e perceber. Inclusive, a história do escorpião, né? Que é para você não guardar a bagulhada em casa, porque ele gosta dessa toca, porque toca da barata e barata é o filé mignon dele, né? A picanha, né? A picanha do escorpião, que é mais gordinha. Doutora, se sobrar vacina, será que pode ter prorrogação? Não sabemos, né? A gente, como bons soldados, vai aguardar a ordem dos superiores. Então, na sexta-feira, dia 23, teremos o encerramento oficial da campanha de vacinação contra a gripe e vamos escutar, né? Secretarista do Ministério da Saúde se prorrogam ou não. Eu acredito que não, porque já prorrogou bastante. Mas vamos esperar. E, por outro lado, a cobertura vacinal geral de Taubaté e muitas das cidades da nossa região está muito boa. Está superior aos 90%. Com aquela pequena deficiência de cobertura no grupo das gestantes. Então, no geral, a cobertura está boa. Taubaté está com quantas unidades? 12? Na unidade que aplicam a vacina? A gente está centralizando em cinco unidades grandes nesse momento. São unidades que funcionam direto, localizadas geograficamente muito bem dentro do município, que servem muito bem. Porque agora nós estamos fazendo aquele rescaldozinho final da campanha, porque já atingimos meta no geral. Que bom. Agora, no caso, a senhora acredita que realmente a campanha desse ano possa ter trazido algum tipo de, digamos, parâmetro para futuros, futuras atuações? Olha, toda a campanha é uma experiência, né? Ver o que deu certo, o que não deu certo, repetir o que deu certo, melhorar o que não deu certo. E mais, eu acho que esse ano as pessoas aderiram um pouquinho devagar à campanha de gripe. Eu esperava mais rapidez da população geral, né? Mas a população às vezes se acomoda, né? E como não houve tanto falar, embora tenha havido casos, e mesmo em Taubaté há corrido mortes, as pessoas andaram no meio devagar para fazer essa cobertura vacinal. E tem o seguinte, há umas duas semanas atrás, somente na nossa região, duas regionais de saúde, que são os grupos, né? A de São José dos Campos e a de Taubaté, que compreende Pinda, inclusive. E mais uma no estado, numa outra localização, haviam atingido as metas. O estado estava muito abaixo das metas. Então, na verdade, nós temos continuado essa campanha por conta das demais regiões, porque a nossa região está bem. Está bem na fita, como diz a história. Bom, doutora, posso explorar um pouquinho mais a senhora? Pois é. Porque, olha, o inverno está aí, né? E é a estação que todo mundo se apavora aí com as alergias, com... Antigamente dava uma ampolinha, né? Eu lembro da ampolinha. Olha a idade. Agora já não está mais. Agora não está mais aplicando a ampolinha, pelo menos não é tão difundida. Eu tenho ainda um minutinho e meio. O que a senhora pode dizer para o pessoal de casa? Na prevenção, porque nós estamos falando de prevenção, de vigilância epidemiológica. Cuidados. Cuidados com a saúde. Olha, nós ganhamos um planeta lindo, um verdadeiro paraíso. Não vamos transformá-lo num inferno. Essa é uma dica, né? E nós temos uma saúde de base muito boa, no geral. A maioria de nós é saudável, no geral. Nós vamos manter isso através da higienização dos ambientes, conservar tudo muito limpo, ventilado, abrir janela, deixar o sol entrar, se alimentar bem, com coisas coloridas, que têm vitaminas, que ajudam a preservar a saúde, a levantar a imunidade. Se adoecer, se espirrar, fazer sempre uso dos lenços de papel, lavar muitas mãos, várias vezes ao dia, para que não fique vírus na sua mão e transmita adiante. E se adoecer, gente, por favor, procure o médico, para que seja feito o diagnóstico. Tosse pode ser sintoma de tudo. Uma alergia, uma poeira que você teve, uma gripe, um resfriado, uma pneumonia, uma tuberculose. Deixa a gente, né? Que é treinado para isso ajudar você. Agora, a doutora falou uma coisa fundamental, segredo de lavar as mãos. Não é pegar, botar a mão debaixo da pia e sair correndo. Tem que tal, limpar entre os dedos, fazer assim, né? Eu fiz a gestual, né? E depois, se tiver um álcool, né? Um álcool em gel para dar. É a cereja do bolo, né? E outra coisa, quando a gente vai fazer algum trabalho que exige uma limpeza maior, não pode usar adornos. Nós vamos tirar, né? Nós vamos tirar os anéis, nós vamos tirar a aliança, nós vamos tirar relógio, pulseira. Vamos fazer, eu, por exemplo, no consultório, trabalho de cabelo preso, com as mãos totalmente sem adornos, para que não haja transmissão de doenças. Então, são cuidados tão básicos e é isso que leva a saúde adiante. Doutora Estela Zouner, muito obrigado. Sempre que ela vem aqui, ela traz muita informação e muito carinho por todos nós. Obrigado, doutora. É um prazer estar aqui. Obrigado. Obrigado. Obrigado.